Capítulo 1176, Aumento de Força Geral Tradução, Lord Atrocitos Revisão, Lachuel Padrim, o relâmpago estalou e explodiu no céu e na terra. Ao lado, os dois quase-deuses da raça Asas de Fogo também olharam para esta cena em estado de choque. Zawfeng, que estava apenas nos estágios de pico do reino da luz mística, conseguiu usar o movimento final de um deus verdadeiro de terceiro grau. Em particular, o trovão zumbindo, o lampejo do relâmpago era a técnica do ancião. Como poderia Zawfeng saber disso? Bum! 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 A horda de bestas começou a se aproximar cada vez mais. A terrível onda de auras bestiais fez com que os dois jovens da raça Asas de Fogo trimessem, e eles ficaram incapazes de respirar. Foda-se! O ancião revelou uma expressão mortal e desencadeou um ataque anormalmente poderoso. Embora ele não tenha entendido o que aconteceu, salvar sua vida era a coisa mais importante agora. Ele precisava matar Zawfeng ou passar por ele o mais rápido possível. Jing! Jing! Zawfeng não se atreveu a se tornar arrogante ao enfrentar o contra-ataque de um deus verdadeiro de terceiro grau. Um escudo negro apareceu em sua mão quando o poder do relâmpago da tribulação divina brilhou através de seu olho esquerdo. Bum! Ping! Zawfeng usou o selo do deus antigo em forma de escudo para bloquear o ataque do ancião. Ao mesmo tempo, seu olho esquerdo começou a criar uma técnica de linhagem ocular, que instantaneamente disparou em direção ao ancião. Bum! Bum! Uma esfera das chamas do relâmpago da tribulação divina explodiu no rosto do ancião. Argue! O ancião de azul gritou. Ele sentiu como se dez mil raios tivessem atravessado sua alma. Nesse momento, ele sentiu que preferia morrer. Jing! Jing! O escudo negro na mão de Zawfeng instantaneamente se transformou em uma longa espada negra. Ele então circulou a obliteração do relâmpago flamejante e avançou em direção ao ancião. Ping! O ancião instantaneamente acordou da dor e usou seu poder divino para liberar outro relâmpago que colidiu com Zawfeng. Bum! Uma explosão dourada de um relâmpago disparou em direção ao ancião da explosão. Era óbvio que o ancião tinha subestimado o poder do ataque de Zawfeng. Você está cortejando a morte. O ancião ficou furioso. Ele não achava que o ataque da alma de Zawfeng fosse tão forte que pudesse feri-lo. Zawfeng também tinha uma arma divina que se transformava em um escudo ou espada. Era por isso que o ancião estava em desvantagem ao lutar contra Zawfeng. Você pode morrer em paz depois de me forçar a usar meu último movimento. Os olhos do ancião tornaram-se afiados quando uma onda de caótico poder divino continuou fluiu de seu corpo. Uivo relâmpago. O ancião bateu as palmas e juntou todo o poder do relâmpago até formar um terrível monstro relâmpago. Viu? Um uivo ensurdecedor soou do monstro relâmpago. O uivo parecia ser semelhante ao de um dragão ou tigre e surgia em todas as direções. Tão forte. Ele fundiu o poder do relâmpago em um ataque sonoro. Zawfeng sentiu como se seu corpo tivesse sido atacado por uma onda invisível de relâmpago. Felizmente, sua resistência contra os raios era forte, ou então essa onda de raios teria entrado em seu corpo e causado sérios danos. No entanto, os dois prodígios da raça Asas de Fogo não se saíram muito bem. Suas linhagens começaram a congelar com o poder deste rugido. Até suas almas foram ligeiramente feridas. Mate. O ancião assinou com a mão, e o monstro relâmpago aterrorizante lançou uma explosão assim que chegou imediatamente diante de Zawfeng e o atingiu com raios ilimitados. Tão rápido. O coração de Zawfeng apertou quando a longa espada negra se transformou em um escudo negro. Ao mesmo tempo, uma luz sonhadora brilhou em seu olho esquerdo. A luz dourada brilhou e travou nesta técnica final de uivo relâmpago. É difícil para mim bloqueá-lo, mesmo com o selo do deus antigo. Zawfeng ficou pasmo. O selo do deus antigo era definitivamente uma arma divina poderosa, mas seu cultivo era muito baixo para ser capaz de utilizar todo o seu poder. Depois que você morrer, as bestas não serão mais controladas, e todos os seus tesouros serão meus. O rosto do ancião estava vermelho, mas ele riu alto. Embora esse movimento consumisse muita energia, ele tinha certeza de que ninguém abaixo do nível de um deus verdadeiro de terceiro grau sobreviveria. Depois que Zawfeng morresse, o perigo da horda de bestas seria resolvido e ele seria capaz de obter todos os tesouros de Zawfeng, como a arma divina que poderia mudar de forma. O ancião obviamente poderia dizer que esta arma não era normal. Veng, Yun, Zawfeng foi empurrado para trás várias dezenas de passos pelo terrível relâmpago, e o poder do relâmpago começou a atacar Zawfeng de todas as direções. O corpo sagrado do relâmpago de Zawfeng era extremamente forte e bloqueou a maior parte dos danos. Você conseguiu bloquear? Então morra! O ancião fez uma pausa por um momento antes de revelar uma expressão desagradável. Sua figura brilhou e se aproximou lateralmente quando uma onda de relâmpago atingiu Zawfeng. Nesse momento, o sangue de Zawfeng começou a se agitar e girar. Ele mal conseguiu bloquear o oivo relâmpago. A situação estava ficando desesperadora. O ancião tinha um sorriso frio em seu rosto desagradável e olhou para Zawfeng como se estivesse olhando para uma pessoa morta. Você está ficando feliz muito cedo. Zawfeng se estabilizou enquanto ambas as mãos seguravam o selo do deus antigo. Um sorriso frio se formou em seu rosto quando seu olho esquerdo de repente lançou uma onda de relâmpagos aterrorizantes. Viu? Um terrível monstro relâmpago, cujo oivo abalou os céus, saltou para frente. O quê? Este é o meu oivo relâmpago. O rosto do ancião instantaneamente ficou branco e ele se encheu de medo. Argue! O ancião tentou o seu melhor para bloquear o ataque quando a horda de bestas começou a cercá-lo, mas a maior parte do poder do oivo relâmpago ainda pousou nele. O ancião estremeceu e seu rosto perdeu toda a cor. Ele foi gravemente ferido. Pior ainda, as bestas agora o cercavam. As auras das bestas ferozes tocaram o céu. Como esperado, funciona. Zawfeng revelou uma expressão alegre. Ele foi capaz de duplicar o ataque do oponente, mas não haveria nada a ganhar se ele apenas usasse contra o ataque do oponente. Portanto, Zawfeng duplicou o ataque do ancião, mas não o lançou até agora, apenas contra-atacando no momento certo. No entanto, duplicar o ataque do ancião exigia muita energia. O olho esquerdo de Zawfeng estava ligeiramente turvo e provavelmente não seria capaz de duplicar mais ataques por enquanto. Zawfeng, o que você quer? O ancião tinha uma expressão mortal e venenosa enquanto olhava para Zawfeng, que se aproximava lentamente. Senor, ajude-nos. Ao lado, as vozes dos dois prodígios da raça Asas de Fogo soaram. Zawfeng lançou um olhar sem emoção para eles e, com apenas um pensamento, várias dezenas de bestas saltaram. Gritos soaram quando o cheiro de sangue começou a se espalhar. O céu e a terra voltaram ao normal depois de um tempo. O que você quer? Você só queria que ouvisse isso. O ancião tinha uma expressão extremamente feia. Entregue sua dimensão interespacial e talvez eu deixe viver. A voz fria fez o coração do ancião gelar. Ele não achava que um júnior nos estágios de pico do reino da luz mística o ameaçaria assim. Ao mesmo tempo, ele não entendia por que Zawfeng não apenas assumiu sua dimensão interespacial depois de matá-lo. Zawfeng estava realmente planejando deixá-lo escapar. O ancião não acreditava, mas tudo o que ele podia fazer agora era agir da maneira que Zawfeng queria. Só então haveria uma pequena chance de esperança. O ancião tirou uma pulseira de prata a contragosto, mas neste exato momento, várias dezenas de bestas especializadas em ataques de alma e ilusões atacaram o ancião. Olhar do olho de Deus Zawfeng circulou o seu olho esquerdo extremamente fraco, e uma força proibida e irresistível cobriu a alma do ancião. O que ele realmente queria era o poder de batalha do ancião. No entanto, se Zawfeng simplesmente saísse e dissesse que queria escravizar o ancião diretamente, este definitivamente recusaria e poderia até escolher se matar em vez disso. Não é bom. O ancião foi gravemente ferido. Ele resistiu por um breve momento antes de sua alma ser sucada por Zawfeng. No pico de uma montanha, Zawfeng tirou uma pulseira de prata e colocou sua consciência dentro. Ele ficou surpreso com o que viu. Velho, você conseguiu obter esse tesouro no Palácio de Fogo. Zawfeng tirou vários itens raros. O primeiro era um chifre flamejante dourado. Este era obviamente o chifre dourado de um rato de fogo de chifres dourados, mas o poder do metal e do fogo contido nele era normalmente forte. Era óbvio que a força deste rato de fogo de chifres dourados era extremamente grande. O segundo era um recurso precioso chamado Flor da Chama Sanguínea do Sol Dourado. A erva em si era dourada e vermelha brilhante e irradiava um leve calor. Era um dos melhores recursos para aqueles que cultivavam o dao do metal. Além de aumentar o estado de existência de uma pessoa, ela também podia recuperar rapidamente os ferimentos e também ajudar a compreender as intenções do metal e do fogo. O terceiro item era algum tipo de chama única de uma certa raça antiga. Exalava uma aura fraca e fria. Ei, se o mestre quiser, você pode levar todos eles. O ancião disse com um leve embaraço. Vox. Zaufeng colocou a chama antiga e única de volta na pulseira de prata antes de jogá-la no mundo espacial e nevoado. Recupere-se rapidamente para a força de um deus verdadeiro de segundo grau. Zaufeng enviou uma mensagem para o dragão serpente no mundo espacial e nevoado. Embora Zaufeng tivesse muitas bestas, a maioria delas não era muito forte. Os especialistas que haviam entrado nesta dimensão se reuniam lentamente ao longo do tempo e era impossível para Zaufeng vencê-lo sozinho. Portanto, ele precisava de lacaios muito poderosos. O dragão serpente foi uma boa escolha para isso. Tudo que Zaufeng precisava fazer era continuar dando a ele recursos preciosos e ele lentamente recuperaria sua força original. HMM? Zauvã se tornou um semideus. A face de Zaufeng mudou. Neste momento, Zauvã ainda estava cultivando na herança de gelo do território da raça dos lobos glaciais de olhos azuis. Zauvã havia obtido a maioria dos tesouros da herança e sua força havia aumentado rapidamente. Os descendentes dos oito grandes olhos de deus são geralmente prodígios do auge dos poderes de quatro e cinco estrelas. Todos os outros ficarão muito surpresos quando Zauvã aparecer na frente deles. Zaufeng sorriu levemente. Ele tinha ouvido isso de Veike. Zauvã, que agora era um semideus, tinha o poder de batalha de um deus verdadeiro de segundo grau normal. Eu preciso aumentar minha força também. Zauvã revelou um olhar decisivo. Agora que ele havia obtido mais dois tesouros elementais de metal, ele poderia elevar seu metal do vento e relâmpago aos estágios finais. Vox. Zaufeng colocou a flor e o chifre dourado na dimensão de seu olho esquerdo. Ele obviamente iria duplicá-los antes de usá-los. Outro recurso de cultivo de elemento metal apareceu diante de Zaufeng. Era um conjunto de ossos dourados cintilantes. Esses ossos foram obtidos na dimensão da divina ilusão. Os ossos de um deus verdadeiro de terceiro grau. Zaufeng foi finalmente capaz de dizer o cultivo do dono dos ossos quando o especialista estava vivo. Veng. Veng. Zaufeng imediatamente circulou a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos para absorver o poder do metal desses ossos dourados. Este especialista havia morrido há muito tempo, e o poder do metal dentro dos ossos era muito pacífico, então Zaufeng poderia absorvê-lo facilmente. Três dias passaram em um instante. O poder de batalha de Zaufeng estava aumentando rapidamente, assim como a força do ancião recém-escravizado de manto azul. Vos. Veng. A montanha em que Zaufeng se encontrava liberou instantaneamente incontáveis relâmpagos. Cada relâmpago podia ferir gravemente os semideuses normais. O aura deste poderoso metal do vento e relâmpago lentamente se escondeu no corpo de Zaufeng, e a aura de Zaufeng ficou mais forte também. Estágios finais do metal do vento e relâmpago. Minha força aumentou, e eu não estou tão longe dos estágios de pico do metal do vento e relâmpago. A alegria passou pelos olhos de Zaufeng. Zaufeng iria se tornar um semideus quando seu metal do vento e relâmpago atingisse o pico. Naquele momento, sua força aumentaria dramaticamente.